Sete endereços para melhor atender você, essa é a JS Pisos, tem mania de vender barato e hoje nós estamos aqui na loja da Paulo Schereder e tem novidade para você cliente upshop. Mostra aqui por favor, olha só esse piso gente, que bacana que ele nos remete ao mármore e ele é em alto relevo e o preço é imbatível, é incrível e você cliente upshop pode comprar, sabe quanto gente? Só R$13,99 o metro quadrado, é isso aí, R$13,99 o metro quadrado para você cliente upshop, deixar sua casa muito mais bonita, além do mais tem várias opções aqui para você aproveitar e deixar aí a sua casa ainda mais linda com a JS Pisos, vem para cá.